Uma reforma tributária, ela mexe primeiro com o pacto federativo, nós estamos falando de uma mudança nas receitas municipais e estaduais, mexe com o interesse dos 5.568 municípios, dos 27 estados brasileiros, também com o setor produtivo total do país, da nona economia mundial. E nós temos hoje um sistema tributário que é um manicômio tributário. Entre 192 países, nós somos considerados o sétimo pior entre 192. E numa democracia, é a primeira vez que o Brasil aprova, em dois turnos, nas duas casas, uma reforma tributária. Portanto, o texto aprovado ontem, em segundo turno, no Senado da República, é o texto que a representação das forças políticas brasileiras, brasileira, construiu para substituir este manicômio tributário. Um texto que simplifica a nossa carga tributária, que neutraliza a carga tributária, porque tem uma trava que não permitirá aumentar a carga tributária, da segurança jurídica, da transparência e da equilíbrio federativo. Portanto, eu reputo que nós aprovamos ontem um texto histórico para a economia brasileira. Uma das funções do tributo é exatamente a justiça social. O tributo tem uma função de arrecadação de financiamento do Estado e a outra é a função social do tributo. E aqui no Senado, a função social do tributo foi uma das prioridades. Marcada na questão do cashback do gás de cozinha, marcada no cashback da conta da energia elétrica, que era um outro problema grave que precisava ser enfrentado, marcado no cashback da cesta básica estendida, que foi uma correção que nós fizemos em relação à cesta básica. Nós mantivemos a cesta básica do enfrentamento à fome com zero de alíquota e criamos uma cesta básica estendida, onde terá uma alíquota reduzida, mas terá imposto, mas para aqueles que são da extrema pobreza, eles não pagarão exposto, inclusive na cesta estendida. A carga tributária é neutra na proposta da reforma tributária que aprovamos. A carga tributária é calculada pela média dos 10 anos de 2012 a 2022 e cria-se um valor de referência. Nos quatro primeiros anos do CBS, você mede e aí compara com o valor de referência. Se estiver maior, a alíquota vai ser obrigatoriamente baixada. De igual modo, os quatro primeiros anos do IBS, cria-se a média, compara-se com o valor de referência. Se estiver maior, obrigatoriamente a alíquota vai baixar. Agora, eu arbitrar aleatoriamente 20% ou 25%, eu pergunto por que não 10% ou por que não 15%? E o risco é quebrar os estados e os municípios, quebrar a educação, quebrar a saúde, quebrar a segurança pública, ou seja, inviabilizar do ponto de vista fiscal e financeiro os estados e os municípios. Isto ninguém no país quer. O que nós queremos é garantir ao contribuinte de que não haverá aumento de tributo, mas haverá responsabilidade fiscal no país. Primeiro, isso virou um mantra do discurso político. E politizar a reforma tributária é quase um crime contra o contribuinte brasileiro que está pagando esse manicômio tributário que o Brasil tem. E um crime contra a economia, porque a nossa indústria perdeu competitividade em função desse manicômio tributário. Na década de 80, nós exportávamos manufaturados, porque a nossa indústria era competitiva. Nós deixamos de exportar manufaturados, porque a nossa indústria perdeu competitividade. Por quê? Porque nós não tivemos mais capacidade de investir na modernização da indústria, porque os bens de capital não eram desonerados. Perdemos competitividade porque a carga tributária cumulativa dentro da indústria nos impedia de competir contra os chineses, contra os asiáticos. Agora, na reforma tributária, e isso a oposição não fala, toda a cadeia produtiva da indústria é não cumulativa. Nós retomamos a capacidade de competir na indústria. Todos os bens de capital estão desonerados para que nós possamos voltar a ter competitividade. Isto é reconstruir uma política tributária que tenha a responsabilidade social, que volte a dar ao país a competitividade para que tenhamos uma economia crescente de forma sustentável para a geração de emprego e renda. Agora, se eu quero fazer a política pela política, a política do curto prazo, a política de que tudo vale, que nós estamos no vale tudo da política, então por que não estabelecer 10%? Ou por que não estabelecer a alíquota zero? Não é assim. O Brasil precisa de uma política responsável, que nós possamos retomar a nossa capacidade de competitividade na indústria, que nós possamos ter um sistema tributário simplificado, transparente, confiável, seguro do ponto de vista jurídico e que, acima de tudo, tenha equilíbrio federativo. Foi o que nós buscamos no Fundo do Desenvolvimento Regional. Nós estamos desonerando, novamente, toda a cadeia de exportação. Todo arranjo produtivo para exportação do minério, para exportação do agronegócio, para exportação do petróleo, todo esse arranjo produtivo será desonerado. Ou seja, eles pagarão imposto zero. O que eles pagarão? Royalty e FEPEN em alguns casos. Ora, nada mais justo de que o povo brasileiro fique com 1% do petróleo e 1% de alguns minérios para que nós possamos fomentar o desenvolvimento através do fundo de participação dos estados, do fundo de participação dos municípios e dos fundos constitucionais. E, assim, promover a redução das desigualdades regionais e econômicas do país. Quando eu me aposentar na política, eu vou poder contar essa história por inteiro. Mas o que eu posso dizer é que foi uma vitória do povo brasileiro e o Brasil, ontem, teve uma noite histórica. Nós demos ao povo brasileiro a aprovação de uma reforma tributária na democracia que simplifica os tributos, que dá transparência aos tributos de consumo, que garante uma alíquota tributária neutra com uma trava da carga tributária. Esse é um dos legados. E eu queria dizer, através do SBT, que nós colocamos uma regra obrigatória na Constituição. A cada cinco anos, todos os regimes diferenciados serão revistos pelo Congresso Nacional. E se o custo-benefício para o consumidor, para o povo brasileiro, não estiver sendo positivo, eles serão revistos. E isto assegurará ao povo brasileiro de que nós estaremos corrigindo possíveis erros que possam ser cometidos nessa primeira fase de uma reforma histórica. Portanto, a cada cinco anos, nós faremos revisão dos regimes diferenciados aprovados na reforma tributária. Mas ainda sobre esse partido, vocês tiverem que resgatar a senadora em gabinete? Como é que... Não, não, não. Até porque os senadores que registraram presença poderiam votar, inclusive, remotamente. Mas o grande exercício foi o exercício do convencimento e da negociação política para podermos alcançar os 53 votos. Como eu disse, essa reforma não é uma reforma de governo. É uma reforma de Estado. É uma reforma do Brasil e para o Brasil. A regra de transição desta reforma é uma regra de transição para além de governos. Não é para o governo do presidente Lula. É para além do governo do presidente Lula. Portanto, nós estamos falando de uma reforma tributária para a presente e para a futura geração brasileira. Nós queremos que o Brasil tenha um crescimento econômico duradouro e sustentável através de uma nova regra tributária. O senador Ciro Nogueira, que dá para dizer que é líder, não é líder oficialmente, mas... É presidente do progressista. É presidente do progressista. Ele vai para a tribuna, faz umas críticas, mas diz que vota junto. Até mesmo ele, vocês conseguiram... Votou. Votou. Votou porque entendeu que o projeto era um projeto de país. O senador Ciro Nogueira não faz parte da base do governo. Ele é crítico em relação ao governo, mas ele entendeu a relevância e a importância para o país. E não foi apenas o senador Ciro Nogueira, que teve essa leitura. Outros senadores, que também não são da base, tiveram a mesma leitura e votaram pela reforma tributária. Veja, a reforma tributária é um sistema e esse sistema tributário é muito difícil de ser fatiado. Imagine um corpo humano sendo promulgado o pé sem a perna, o braço sem a mão. Portanto, o sistema tributário é muito complexo, é muito difícil de você poder fatiar. E se você fizer isso sem essas conexões que são essenciais, você pode mutilar a nova regra tributária. Portanto, o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional e que cabe a ele promulgar a PEC, ele tenha essa absoluta noção e percepção, até porque ele é um jurista, ele é um advogado competente, da responsabilidade de nós podermos promulgar uma PEC da reforma tributária que mantenha uniforme o sistema tributário que queremos implementar para o país. Eu tenho conversado com o deputado Aguinaldo, nossas equipes técnicas têm dialogado exatamente para que Câmara e Senado possam estar afinados. Durante todos esses 120 dias que eu venho trabalhando na reforma tributária, o diálogo com a Câmara dos Deputados, seja com o presidente Artulira, seja com o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Câmara dos Deputados. E aqui, mais uma vez, eu quero reconhecer a importância do trabalho da Câmara dos Deputados e o trabalho tanto do presidente Artulira quanto do deputado Aguinaldo Ribeiro, porque sem a aprovação da Câmara nós não teríamos construído o que construímos no dia de ontem. Foi permanente. E por isso eu estou muito otimista de que nós conseguiremos, antes do fim do ano, promulgar a PEC da reforma tributária, não fatiada, mas do sistema tributário como um todo que poderá transformar o Brasil de verdade no sistema da reforma tributária dos tributos de consumo do país. Legenda Adriana Zanotto